E aí galera, tudo bem? Aqui ó, Harup Tutoriais, com mais um tutorial pra você. E hoje ensinarei a vocês como desligar o computador de uma pessoa. É, não sei se vocês perceberam, mas eu to com um visual novo no meu PC. Eu baixei um tema, instalei. E ficou assim. Na próxima videoaula eu vou ensinar a vocês como fazer isso, beleza? É, vamos lá. Primeiramente eu peço que vocês se inscrevam no meu canal. Vamos lá então, abrir o bloco de notas. Aqui ó, pra desligar o PC de uma pessoa, você vai ter que digitar um código no bloco de notas. Você digita esse código, beleza? Esse daqui não precisa, esse dentro das aspas. Porque dentro das aspas você coloca o seu texto, que você vai querer que apareça lá no computador do cara. Vai aparecer quando o PC dele estiver desligando. Por exemplo, você quer assustar o cara, você coloca isso. Você coloca isso aí. Se quiser assustar ele, eu coloco tem coisa, você que sabe. Mas aqui você pode mudar. Até aqui. O resto não pode, beleza? Então, vamos lá então. Salvar arquivo. Salvar como. Eu vou salvar na área de trabalho, que é mais fácil. Qualquer nome. Colocar como. Desligar o PC de alguém. No final você coloca ponto bate. Se não colocar ponto bate, não funciona. Como eu já tenho, apareceu isso. Eu vou, se quiser assim. Fechar. E aí tá aqui ó. Esse daqui. Esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou executar esse programa no meu computador. Ele vai falar que vai desligar o meu PC. E se eu não cancelar, ele desliga mesmo. Pra mim cancelar, só tem um jeito de cancelar. Pra mim cancelar, eu tenho que no executar. E digitar. E digitar. Shutdown. Menos a. Espaço. Menos a. Beleza. Vou executar aqui. Só pra vocês verem como que é. Pra vocês verem que não tem nenhum vírus. Olha lá. Seu computador acaba de ser infectado por hackers. Vai tá aqui. Eu vou igual a cancelado. Só. Mas se ele não souber o PC dele, ele perde todo o trabalho e não salva. Por exemplo. Você quer enganar o cara. Você vai. Você vai. Coloca outro nome aqui. Você coloca renomear. Coloca. Se for homem. Você coloca. Isso. Outra coisa que você quiser. Mas se for mulher. Você vai ter que arranjar outro nome. Beleza. Daí. Você vai ter que zipar pra enganar ele. Aperta. Added to your archive. Escolhe zip ou rar. Eu prefiro rar. Então deixa assim. Beleza. Clico ok. Tá aqui. Tá aqui. É só você enviar por e-mail pra ele. Daí baixa. Inocentemente. E... Execute esse coisa. Escolhe o nome. Não aproveita o seu arquivo. E o PC desliga se você não souber o comando. Pra executar lá. Beleza. É. Escolhe. Assim. Escolhe esse também. Vamos lá. Quero mostrar um negócio pra vocês. É. Eu peço que vocês... Se gostou do vídeo. Clique em gostei. Se gostou mais ainda. Favorita. Beleza. E... Também vou pedir que se inscreva no meu canal. A cada dia eu to colocando mais vídeos. Tutoriais. Beleza. É. 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 contributeiem vindo. Até mais. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti